Delegado Flori toma posse como prefeito de Vilhena e fica no cargo até 2024. Vilhena é o único município que teve eleição suplementar em Rondônia. Eleito no dia 30 de outubro em uma eleição suplementar, o novo prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, delegado de Polícia Federal, assumiu o cargo na tarde de ontem juntamente com o vice, aparecido Dona Doni. A cerimônia ocorreu na Câmara Municipal de Vereadores do município. Flori tem 43 anos e a 15 é delegado federal. Essa é a primeira vez que ele assume um mandato político. Com muita humildade e uma vontade férrea, irei procurar novos caminhos, novos formatos de organização e trabalho para reorganizar a prefeitura para que ela possa voltar a ser vocacionada e atender os mais carentes. Deus me ajude nisto. O vice-prefeito, aparecido Dona Doni, falou sobre a dedicação que terá em prol do povo de Vilhena. Precisamos de paz, precisamos de honestidade, precisamos de compromisso e de trabalho para sermos um Brasil, assim como diz o seu hino nacional. Nunca fui político e hoje me arrependo porque poderia ter feito muito mais em prol da nossa cidade, do nosso Estado e talvez do nosso país. Olha, gente, o meu desejo ao prefeito e ao seu vice aí é um mandato tampão de dois anos. Daqui a dois anos vamos ter outra eleição em Vilhena. O prefeito que estava no cargo, o japonês, foi cassado. E a gente aproveita aqui para dizer que a gente espera que eles tenham sucesso nessa gestão. Vilhena tem tido muito azar com os prefeitos eleitos nas últimas eleições. Muita cassação, muitos problemas e isso faz com que haja problemas sérios de continuidade e o município com isso, claro, que perde. Aliás, Candeira do Jamari também teve problema, prefeito cassado, prefeito que faleceu. Enfim, então a gente espera que Vilhena consiga dessa vez ter um prefeito que realize aquilo que tem que realizar. Eu não duvido da honestidade do delegado Floríquia, um homem que vem das hostes da nossa polícia e que certamente vai dar um exemplo de seriedade, de honestidade, de retidão à frente da prefeitura de Vilhena. Sucesso especialmente ao povo de Vilhena.